Vamos lá gente, bom dia mais uma vez. Vamos continuar então a nossa sequência de aulas que a gente começou. Trabalhamos na última aula seres procariontes, que são basicamente as bactérias. O reino monera, enfim. Hoje dividido em dois reinos, o bactéria e o arqueo, bactérias. Mas hoje a gente vai trabalhar um outro reino, que é o reino dos protistas. Protoquetistas, da forma de escrever. E que vai ter como representantes dois tipos de organismos principais. Que são eles, protozoários e as algas. Então, no reino protista, nós temos protozoários e algas. Esses são os subtítulos que nós vamos trabalhar hoje nessa aula. E é uma forma também de vocês terem como se encontrar no livro de vocês. Porque está de acordo com os títulos do livro. Beleza? Então vamos lá. Bom galera, inicialmente, uma coisa que é importante, porque quando vocês veem esses nomes assim, protista, alga, né? Deve pensar, cara, mas não tem nada a ver com a minha vida, não costumo lidar com esses seres no meu dia a dia, né? Pra que saber disso? Pra que estudar isso? Enfim. Então, uma das primeiras perguntas a se responder é, por que estudar esses seres, né? Pra que saber alguma coisa sobre eles? Então, vamos lá. Nós somos parte de um todo, de seres vivos. Estamos o tempo todo em relação com todos eles, né? Então, o primeiro passo é esse. A gente é parte de um todo que é o ecossistema como um todo. Então, a gente não está separado, né? Tudo que acontece lá fora, na natureza, também tem relação com a gente. Falando das algas, por exemplo, né? Elas são consideradas o pulmão do mundo. Então, aquela história que é a Amazônia, o pulmão do mundo. A Amazônia contribui, sim, né? Pra questão de clima, principalmente. Umidade do ar e tal. Mas, a disponibilidade de oxigênio na nossa atmosfera, em maior parte, vai vir das algas, ok? Alguns desses seres também são base alimentar, né? De muitos seres. Posso exemplificar, então, aqui os fitoplânctos, né? As algas. Alguns tipos de algas, por exemplo. E vão servir de base pra vários seres marinhos aí, né? E se a gente não conhece, a gente pode interferir na vida desses seres de forma a desequilibrar. Né? Desequilibra o ecossistema. Aí, esses seres que se alimentam das algas não vão ter alimento, vão morrer. Enfim, vai ser um efeito, né? Bola de neve que vai chegar na gente também, né? Vai afetar a nossa alimentação, por exemplo. E doenças, né, galera? Doenças causadas por esses seres também é interessante a gente saber. Até porque só é possível encontrar a cura de alguma doença, conhecendo bem o que causou, né? O que causou essa doença. Pra assim você tentar combater, tá? Então, é uma questão de sobrevivência da nossa espécie, né? Conhecer, conhecer as coisas, conhecer os seres que estão com a gente nessa caminhada da vida É questão de sobrevivência, né? Importante também pra nossa espécie perdurar. Bom, falando então do reino protista, Eles são os primeiros representantes do domínio eucarioto, né? Então, o carioto são aqueles seres que têm carioteca, né? Separando o núcleo do citoplasma das células. Então, protistas são os primeiros, tá? Os protozoários e algas. Não confundir com procarionte, tá, galera? Então, prototistas, né? E procarionte são coisas diferentes. Não confundir esses dois nomes aí. Procarionte são as bactérias, né? E protistas são esses seres que a gente vai começar a estudar agora. A maior parte deles são unicelulares, mas existem também aqueles que são pluri, né? Muitas células. Seres muito diversos, tendo representantes autótrofos, heterótrofos, mixotróficos, ou seja, autótrofos que produzem o próprio alimento. Hétero, né? Os que não produzem, que se alimentam de outros seres ou outras coisas pra se sustentar. E mixotróficos são as duas formas, né? Combinadas aí no mesmo ser, tá? Reprodução pode ser assexuada, sexuada ou alternação de gerações, né? São bem diversas as formas. Alguns são móveis, outros cesses, né? Enfim, cesses quer dizer que não se deslocam, né? Do ambiente que ele tá. Isso você vê muito no ambiente marinho, né? Possuem representantes em ambiente aquático, água doce e salgada, mas também no ambiente terrestre. Podem também ser encontrados dentro de outros seres vivos, né? Então, os parasitas, né? Que a gente vai falar aí. Alguns vivem dentro de, inclusive, seres humanos, outros dentro de plantas, etc. Agora, especificando, né? Falando especificamente dos protozoários. Primeiro pelo nomezinho deles, né? Protos, primeiro ison animal. Os primeiros animais que surgiram, né? São assim considerados. Por isso levam esse nome. Esse nome são unicelulares, uma estrutura bastante variável, né? Você vai ver diversas formas possíveis desses seres. A maior parte se alimenta de outros seres. Não produz o próprio alimento. E muitos são capazes de se locomover. Alguns têm vida livre, outros são parasitas. E aí podem causar também doença em nós e em outros animais. Vamos lá. Morfologia e locomoção. Qual é a forma desse ser e como que ele se locomove? As formas podem ser bem variadas, né? Como a gente falava. Tendo elas aí esféricas, ovaladas, alongadas. E alguns até mudam, né? Com constância a sua forma. Então, são bem variadas as formas que você vai achar desses seres. Externo às membranas. Pode se encontrar capas proteicas ou carapasta de minerais. É uma característica, né? Que se encontra nesses seres. Pode se locomover por meio dos pseudopodes, né? Pseudo-pés. Podes, né? Que vêm de pés. Então, quer dizer, falsos pés. Parecem pés, ajudam a se locomover, mas não são realmente pés. Esses falsos pés também vão ajudar na captura dos alimentos. Flagelos e cílios também podem aparecer nesses seres e vão ajudar na locomoção. Vaculo contrátil é uma organela presente aí também nesses seres. E vai ajudar a eliminar o excesso de água absorvido pela célula. E obtenção de matéria e energia. Como que eles se alimentam, os protozoários? A grande parte, então, é heterótrofa. Podem acontecer de se alimentar por fagocitose. Aquela ingestão de matérias sólidas na própria célula. Tem a imagem aqui que mostra um material sendo fagocitado pela célula do protozoário. Pelo protozoário em si. Pinocitose. Esse material aqui sólido seria mais para o líquido, né? O mesmo processo, só que para materiais mais dissolvidos. Poucas espécies autótrofas já realizam fotossíntese. Até existem algumas, né? Mas são poucas. Alguns se utilizam das duas formas de alimentação. São chamados mixotróficos. As espécies que vivem em ambientes com pouco oxigênio, né? Que são os anaeróbicos, né? Não se utilizam do oxigênio aí para sobreviver. E outros na presença de oxigênio. Então, esses vão ser chamados aeróbicos. Suas excretas saem por meio de difusão de suas superfícies celulares. Então, na própria superfície dessas células, que é o organismo em si, é que vai sair as excretas dele. Não tem um órgão específico de eliminação. A reprodução, galera. Eu coloquei uma tabelinha aqui. Quem quiser pode dar um pause, olhar com calma. Mas vão ser diversas as formas de reprodução que você vai achar entre os protozoários. Até porque são muitos os tipos de protozoários existentes. Então, tem aí divisão binária, brotamento, divisão múltipla, né? Esses três de forma assexuada. E a singamia de forma assexuada, tá? Um detalhe que eu coloquei aqui embaixo é que conjugação, né? Um processo também que acontece nesses seres, não é uma forma de reprodução. É só uma troca de material genético entre eles ali, tá? Da mesma forma que as bactérias trocam também, né? Material genético. Os protozoários vão ter isso, né? E aí, quando esses que trocaram o material se reproduzem, aí sim eles vão gerar seres com material genético recombinado, tá? Classificação. Então, eu posso classificá-los com, né? Relacionado a ter ou não estrutura locomotora, tá? Então, os que têm presença de estrutura locomotora, eu tenho aqui os risótopos ou sarcodimos, que vão se locomover lá por meio dos falsos pés. Os que têm flagelos, né? O flagelo vai ajudar ele a se locomover. Os que têm cílios, também na superfície, né? Celular, então, ajuda também a locomover e a capturar alimento. E os foraminíferos, né? Que vão ter uma carapaça de carbonato de cálcio, com poros, né? E desses poros vão sair falsos pés, tá? Que vão também ajudar na locomoção. Esses quatro tipos aí que têm estrutura locomotora. A outra parte é os que não têm, né? Então, são os chamados apicomplexos. Não têm estrutura, então, eles são endoparasitas obrigatórios, né? De plantas e animais. Parasitando animais, eles conseguem, né? Se locomover por meio do movimento desses animais, tá? E aí, falando de doença, né? Protozoário e doenças. É possível, né? Ter doenças por meio desses seres tão minúsculos e antigos, né? No ambiente da Terra? Sim, é possível. Quando a gente falava de parasitas, né? Tudo bem que alguns, né? Como mostra aqui, ó. Alguns, eles vão ter relação mutualística com animais. Não vai ser prejudicial. Os dois vão ter aí algum benefício, né? Só que, alguns outros podem se instalar e causar doenças, né? Então, alguns exemplos de doença, eu tenho aqui amebíase, esgiardíase, leishmaniose, malária, doença de chagas, né? Então, são as principais só, né? Porque tem outras também, com certeza. As principais formas de você ser infeccionado por algum desses protozoários é alimento ou álcool contaminados. Então, a importância de você lavar direito, né? Quando, antes de você comer esses alimentos, né? Frutas, por exemplo. Enfim, qualquer alimento você tem a higiene necessária. Insetos hematófagos, né? Que picam e transmitem o protozoário para o ser humano. Hematófagos é que vão se alimentar de sangue. Tá? E, então, tá aqui, né? Eu coloquei de acordo com as cores, né? Então, aqui, ó. A amebíase, esgiardíase, né? Vai vir por meio de alimentos óbocontaminados. E a forma de prevenção está aqui em verde também. Tá? E malária, doença de chagas e leishmaniose, acontece, né? Infecção por meio de insetos. Tá? Essa aqui está em marrom aqui. E a forma de prevenção é combatendo os insetos. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Desses casos. Então, esse aqui é um inseto conhecido como barbeiro, né? Ele, quando tem a infecção dentro dele da... Do protozoário, né? Que causa a doença de chagas. Ele vai... Ele pode, né? Transmitir para uma pessoa enquanto ele pica, né? A pessoa. Ele picou a pessoa, ele tende a defecar também naquela região próxima, né? E nessas fezes saem esses protozoários que vão se aproveitar desse orifício feito pela picada e vão entrar na corrente sanguínea da pessoa. Esse aqui é o mosquito, né? Mosquito que pode, por exemplo, é... ser um vetor da malária, tá? E aí a picada dele, né? Ele pica alguém que tem... Que está infectado e aí ele leva na... na região onde ele utiliza para picar, né? Ele leva para outros seres protozoários ali instalados e... e também passa para outras pessoas, tá? Por meio da picada também ele vai passar. E aí um outro exemplo de giardiza, né? Os sintomas aí que... que essa infecção pode levar a pessoa a ter. Diarreia, gases, azia, dor abdominal, perda de peso, fezes amarelas, amareladas. Tá? Então, tudo isso aí. Agora, falando um pouquinho de algas. As algas também, né? Para... Muita gente pode... Pode pensar, né? Que algas são plantas, né? Fazem parte do reino plantai. Até já fizeram, mas, né? Foram melhor estudadas e viram que... Os cientistas viram, né? Que tinham algumas características que... Nem todas... Mostravam semelhança com plantas, então... Preferiam deixar elas à parte das plantas, tá? Unidas aos... Protozoários. Bom, diversidade grande de algas que existe, né? A maior parte é marinha, mas já também algas na... Nas águas doces. Também nos ambientes terrestres. Geralmente, elas vão ser autotróficas, né? Autótrofas. Então, isso quer dizer o quê? Que elas fazem fotossíntese, né? E produzem o próprio alimento. Mas existem também algumas, né? Para nos contrariar, que também são heterótrofas, tá? Há espécies unicelulares e pulicelulares. Algumas vivem nas superfícies aquáticas. Outras nas profundezas. As células da maioria das algas são revestidas de parede resistente, né? Então, que parede são essas, né? O que tem nessas paredes? Celulose, combinadas com substâncias como ágar, sílica ou carbonato de cálcio, né? Então, são essas substâncias as principais que compõem, tá? Essa superfície delas. Esse revestimento. Todas possuem ao menos um cloroplasto, que pode variar em forma, composição, tamanho, conjunto de pigmentos dentro dele. Tá? E é isso, né? São essas variações, principalmente aí dentro do cloroplasto, relacionada a pigmentos, né? E composição da célula em si, é que vai permitir a gente classificar as algas, tá? Fazer uma forma de classificação para elas. E a gente mostra aqui, ó. Então, né? Os critérios são esses. Conjuntos de pigmentos, né? Tipo de substância de reserva na célula. Então, eu tenho aí os tipos, né? Euglenóides. Dinofícias, Crisofícias, Bacilariofícias, Clorofícias, Rodofícias e Feofícias. Galera, não peço para ficarem gravando esses nomes, né? Até porque são bem estranhos. Interessante é você saber, entender, né? O que que cada uma tem como pontos principais, né? Características. E que há vários tipos, né? E os papéis principais também dessas algas, tá? Não é a intenção ficar gravando nomes científicos aqui. Então, o primeiro caso, as euglenóides, né? São unicelulares, tem flagelos, né? Para se locomover. E tem como substância de reserva, paramilo, que é um carboidrato. Essa primeira imagem aqui, para a gente conhecer um pouquinho, né? O formato aí. Aqui estão os flagelos, né? Para ajudar na locomoção. Dinofícias, algas também unicelulares. Tem uma coloração amarelo, parda ou avermelhada. Tem como substância de reserva, amidos e óleos, né? E um exemplo interessante, né? Que muitos já devem ter ouvido falar. É com relação ao fenômeno da bioluminescência. Aqui, ó. Está presente nessa foto aqui. Você parece que tem lâmpadas acesas dentro da água, mas isso é inviável. Então, a gente mostra que, chegando mais perto, você consegue ver que são seres que causam esse fenômeno. É muito bonito, por sinal, né? De você ver esse conjunto de algas unicelulares, tendo esse fenômeno aí, principalmente à noite. A crisofícias, então, são, na maior parte, unicelular. Como a foto mostra, ela tem uma tonalidade dourada. Por isso, ela tem como segundo nome, algas douradas, tá? As substâncias de reserva dela são óleos que ajudam, principalmente, na flutuação, ok? Essa foto aqui, bem diferente, né? São as bacilariofícias, tá? Então, essas pequenas, né? Unicelulares, algas, podem ser consideradas, então, base alimentar aí de várias teias aquáticas. Então, muitos seres que vivem, né? No mar, ou em águas doces também, podem se utilizar dessas águas como alimento. Então, também são elas que produzem boa parte do oxigênio que está na nossa atmosfera. Clorofícias são mais conhecidas, né? Mais fáceis de você ver por aí. São as algas verdes. Tem unipluricelulares. Tem amido como reserva. E é nesse grupo aí que eu tenho, né? As carofícias. Então, são essas que, exclusivamente, estão mais ligadas às plantas, né? Na linha evolutiva, tá? Tem relação ali próxima. Elas estão presentes, né? Essas algas verdes, em vários ambientes. Algumas têm relação mutualística, né? Com outros seres. Um exemplo que eu trago aqui são os líquens, né? Os líquens que são o conjunto dessas algas com fungos, tá? E os dois têm benefícios dessa relação. Rodofícias também são águas vermelhas, podendo ter tom mais escuros aí, em alguns casos, tem a máscara preta mesmo. Vivem em ambientes diversos, a maioria é pluricelular, tá? E vão ter como reserva amido. O conjunto desses seres aí, o aglomerado deles, formam substâncias mais densas e que, por fim, formam os bancos de recifes que nós conhecemos aí. Feofícias também são chamadas algas pardas ou marrons, né? Tem como reserva aí, nas suas células, vários óleos, né? Diversos tipos de óleos. São multicelulares e marinhas. Você consegue ver bastante dessas algas nas praias, né? Quando as marés, por algum motivo, né? De força das marés, empurram essas algas para as praias. Elas ficam ali, amontoadas nas areias, tá? A reprodução, galera, também, pode, né? Desses seres pode ter de forma assexuada, mas a sexuada é mais frequente, tá? São diversas formas também de reprodução presentes nesses seres. Então, alguns exemplos aí são sissiparidade, fragmentação, zoosporia, né? Produção de esporos, de resistência, enfim. Também, na forma assexuada, né? Vai depender muito da forma que vai ocorrer de acordo com o ser, né? Em si que está presente nessa relação, se ele é a ploy ou diploy, tá? Isso é bem variado. Então, eu não vou me atentar a todos os detalhes de reprodução aqui. Eu vou deixar como referência a página que tem tudo isso escrito para não ficar também muito maçante aqui a nossa apresentação, tá? Do livro de vocês. E aí, entrando no contexto da importância dessas algas, né? Para a nossa vida, por exemplo, né? Eu tenho vários produtos aqui que são consequência, né? De alguma matéria retirada das algas, enfim. Ou até feito com elas mesmo. Então, elas estão usadas como adubo, né? Misturadas ao solo, para melhorar aí a nutrição do solo. São usadas na indústria. Algumas espécies, então, produzem agar, alginato, né? Então, aqui, ó. Alginato, nesse caso aqui, estava sendo usado como curativo, né? Agar é um componente que pode ser feito aí até algumas receitas, né? Culinárias. Nesse caso aqui, o vidro é um produto dermatológico, né? Então, também foi manipulado por indústrias farmacêuticas. A carapaça de silício, né? De algumas algas, são usadas na fabricação de tintas, filtros, polidores de metal, creme dental, esfoliantes, tijolos, cerâmicas, etc. Então, essa parte, né? Mais rígida de silício é usada para isso tudo aí. Algumas são usadas como alimentos, principalmente na Ásia, né? Você tem aqui, ó. Alimentos provenientes dessa região, tá? São consideradas o pulmão do mundo. Então, isso aí é essencial para a sobrevivência, né? De animais que dependem do oxigênio para sobreviver, tá? Servem de alimento, né? Para muitos seres vivos, e por isso são base de cadeias alimentares. Então, eu coloquei aqui, galera, alguns peixes, alguns seres, né? Que vivem no meio marinho, aquático, enfim. Esses seres, se não tivessem a presença das algas, né? Não se alimentariam e também, por consequência, a gente não conseguiria se alimentar deles. Então, isso tudo é parte, né? Da importância das algas e que elas também estejam, que elas sobrevivam, né? No ambiente. O sorvete eu coloquei aqui porque o alginato, ele pode ser usado para fazer alguns estabilizantes, né? Estabilizantes esses que são usados na produção de sorvete, por exemplo, tá? Bom, impactos ambientais também podem ocorrer, né? E aí, eu trouxe alguns, dois exemplos só. Geralmente, né? Quando se fala de impactos, a gente tem a relação humana, né? Que causa aí o desequilíbrio ambiental. E nesse primeiro exemplo, não é diferente, não. Eu trouxe o exemplo da floração. Que é, basicamente, a proliferação dessas algas de forma excessiva, né? Águas plantônicas, né? Então, o excesso de nutrientes nessa água, geralmente colocado ali por meio de incursão de dejetos, né? De esgotos, de fábricas, né? Tudo isso que o homem acaba gerando e colocando, né? Para ser depositado em rios, lagoas, sem o devido cuidado, né? Isso tudo vai gerar um nível de nutrientes na água muito elevado, fazendo com que essas algas também se proliferem de forma excessiva, né? Isso pode tirar a fertilidade dessa água, né? Desse ecossistema em si, né? Para outros seres que vivem nessa água. Então, muitos peixes, né? Acabam morrendo, não conseguem sobreviver nesse ambiente, tá? Mudança de temperatura também, né? Aí entra o aquecimento global, mudança de salinidade também influencia para que essas bactérias se excedam na proliferação, tá? Mas fica claro que é consequência de ações antrópicas, né? Ações do homem na natureza. E a maré vermelha, que já é um fenômeno natural, né? De floração de uma espécie, das dinofícias. E vai gerar, né? Essa cor avermelhada na água, que vocês estão vendo na foto. Mas tem um certo risco, né? Porque essas bactérias vão produzir toxinas e afetam os seres marinhos, que estão ali presentes também. Podem se instalar na carne desses seres e quando o ser humano os consome, ele também é afetado, né? E é intoxicado, ok? Então, para fechar aí, alguns avisos, né? Fiquem atentos aos exercícios que vão ser postados. Inclusive dessa aula de hoje. Em breve a gente vai ter também o nosso trabalho trimestral para ser feito. Então, fiquem atentos aí às postagens. E caso de dúvida, eu vou estar disponível lá em nossa plataforma Google Class para a gente tirar as dúvidas em tempo real, né? Tempo no horário lá de nossas aulas, beleza? Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.